Galera, esses dias eu estava lendo um artigo sobre dois brasileiros que ficaram bilionários por causa da criação de uma startup, e eu reparei que todo dia tem gente que está ficando muito rica com esse negócio de startup, e eu quero falar como é que você consegue ficar rico com esse negócio também. Então, hoje a gente vai aprender como investir nesse ramo. Eu já falei aqui no canal que é um cara que eu admiro pra caramba, não só porque o nome do canal dele é parecido com nós, mas é o Tiago Nigro, do Primo Rico. Eu acho que ele é muito fera, meu, porque ele não apenas investe nas coisas do YouTube, mas em um leque de muitas outras coisas, e algo que ele tem investido faz tempo e que está ganhando grana, com certeza, é investir no mercado de startups. Mas o que é uma startup, né? Eu não gosto desses nomes em inglês, galera, tudo é frescura de nome em inglês agora, né? Mas vamos lá. Um startup é como se fosse uma empresa que cria algo novo, ou que remodela algo que já existia e transforma isso numa coisa mais prática, mais moderna, e normalmente são empresas pequenas que inovam em alguma coisa e que tem um potencial muito grande de crescimento. Normalmente, é empresa que é voltada pra algo digital. Tem startup de todo tipo, voltado pra serviços financeiros, tecnologia, aluguel de imóveis, inteligência artificial. Então, todo dia, alguém cria uma startup que é muito promissora e que pode explodir e começar a valer muito mais. O Primo Rico, ele tem uma série lá no canal, que eu acho que é Primo Startup, alguma coisa assim, que resumindo, as pessoas vão lá e apresentam a startup pra ele, e aí ele pensa, cara, isso aí é promissor, hein? Eu vou investir uma grana com vocês, né? Então eu vou comprar uma parte e quero ficar sócio disso. Mas aí você me pergunta, e o Kiko? O que eu tenho a ver com isso, cara? Eu não sou o Primo Rico, eu sou o Primo Pobre, eu sou do seguidor do Primo Pobre, né? Como que você pode investir se você tem pouca grana? E é sobre isso que eu quero falar pra vocês. A Inco, que é uma plataforma que eu já falei aqui em outras ocasiões, acabou de fechar a parceria com a Bossa Nova, que é a Venture Capital mais ativa da América Latina. Duda, você tá ficando chato, Duda. Não tô, é que tem coisa que tem que falar esses termos em inglês idiota, mas vamos lá. Venture Capital, que frescura que é essa? É um tipo de investimento que você investe apostando no crescimento de uma empresa. Por exemplo, normalmente o investimento, você investe no banco, aí depois o banco te devolve. Venture Capital é uma modalidade de investimento que você investe em empresas. E normalmente em startups, que são empresas pequenas. Só que o cara que investe lá, ele vai investir e vai falar, se vocês crescerem, eu vou crescer junto e quero alguma parte disso aí. Entendeu? Resumindo a isso, uma Venture Capital. E a Bossa Nova é a mais ativa da América Latina inteira. O CEO deles é o cara chamado John Kepler, que é um dos maiores investidores desse ramo aí. O grupo Primo Rico investe também e tem sociedade, né? É sócio da Bossa Nova. O banco BMG também é sócio da Bossa Nova. Então, resumindo, esses caras são muito grandes e já investiram em mais de 1.500 startups. E aí, a Bossa Nova fez uma parceria com a INCO nesse sentido. Você vai deixar uma parte da tua grana, quanto você quiser aí, já vou falar sobre isso. Você vai dar essa grana pro pessoal da Bossa Nova. O pessoal da Bossa Nova vai investir em várias outras startups. E aí, quando essas startups valorizarem, todo mundo que investiu na Bossa Nova vai ter o lucro junto com isso. Então, é uma forma de... É muito mais fácil. Pô, eu não sei como que eu vou investir numa startup. Eu não tenho conhecimento nenhum de mercado, de visão de economia mundial. Então, você investe uma grana na Bossa Nova por meio da plataforma INCO, que é a intermediadora. E a Bossa Nova, eles têm toda a expertise. Os caras manjam pra caramba, os caras têm experiência pra caramba. Eles vão ver quais startups são mais loucas, vão pegar a grana que a gente tá deixando lá com eles e investir nelas. E quando a startup bombar, a gente se dá bem também. Então, alguns pontos aqui. Primeiro, esse tipo de investimento, ele é mais uma coisa a longo prazo. Claro que uma startup pode rapidão, assim, tipo em poucos meses, bombar e estourar. Mas o prazo médio de uma startup dar certo, isso não é regra, mas é uma média, é de dois a três anos. Só que tem startup que dá super certo em meses, tem outras que demoram cinco, seis anos. Então, esse investimento, ele tem um prazo de dez anos. Investir em startup é um negócio incerto, então é uma renda variável. Mas, é o que eu tô falando, eu não saberia qual startup investir. O pessoal da Bossa Nova existe só pra isso. Eles são, como eu falei, o mais ativo desse ramo da América Latina inteira. Então, os caras manjam e eles vão pegar as maiores e mais promissoras startups pra gente investir essa grana. Então, a possibilidade de ser algo muito bom é muito grande. E aí, o pessoal da Bossa Nova vai acompanhar, vai dar um suporte, vai oferecer ajuda se a startup precisar. Porque, se a startup crescer, todo mundo se dá bem. A startup, nós, os investidores, e a Bossa Nova. E outra coisa legal é que, quando você investe nessa oferta da Inco, que chama CCB5 da Bossa Nova, a Bossa Nova não vai pegar essa grana e investir só em uma startup. Eles vão investir em várias. No aplicativo da Inco, dá pra você ver todas as startups que a Bossa Nova vai investir usando esse dinheiro que a gente vai investir lá e deixar com a Bossa Nova pra eles utilizarem da melhor maneira. Essa oferta, essa modalidade, ela tem duas rentabilidades. O primeiro é uma rentabilidade fixa, que é de 118% da poupança. Essa grana que você vai investir lá, você vai deixar lá ao longo de 10 anos, beleza. É garantido que 118% da poupança você vai ter lá na frente. Isso é uma garantia que a Bossa Nova já te dá. Mas como isso? Acontece que essa grana, uma parte dessa grana que a gente tá botando lá, a Bossa Nova vai investir na renda fixa. justamente pra nos dar essa garantia de que pelo menos 118% da poupança você vai ter lá no final. Independente de como vai ser a performance das startups. E a segunda forma de rentabilidade que também tá incluso nesse investimento é a renda variável. Como que funciona? A Bossa Nova vai investir lá nas startups, né? Conforme as startups crescerem, o seu investimento também vai crescer. Por quê? Porque você foi uma... É como se a gente estivesse comprando uma cota, vai? A Bossa Nova vai comprar uma cota lá dos investimentos com a nossa grana. E aí, quando a startup for vendida ou quando ela optar por recomprar as cotas, por exemplo, faz conta que eu tenho uma startup e a Bossa Nova vai investir aqui. Tem uma tendência de eu começar a valorizar muito a minha startup. Ainda mais com o nome da Bossa Nova, né? Isso dá uma moral pra startup. Quando ela começar a crescer, na hora que eu vender a startup, um percentual proporcional vai ser lá pra Bossa Nova, que investiu e comprovar as cotas aqui. E todo mundo que investiu junto com a Bossa Nova também vai ter um valor proporcional em cima disso. A tua quantia vai ser proporcional quando você investiu. Então, eu vou dar um exemplo prático. Faz conta que hoje eu tenho uma startup que vale um milhão. Aí vem a Bossa Nova, investe, acontece isso, o mercado, blá blá blá, um monte de coisa. De um milhão, a minha startup começa a valer 50 milhões. Ela aumentou 50 vezes. E proporcionalmente a isso, a parte que você investiu e as cotas da Bossa Nova também vão acompanhar esse rendimento. E aí, dessa rentabilidade toda, 20% vai ficar pra Bossa Nova porque é o custo deles, do serviço, da performance deles. E 80% vai ser dividido entre todo mundo que investiu junto com a Bossa Nova nisso. Proporcionalmente a quantidade que você investiu. Quem investe pouco vai ter uma proporção proporcional, uma proporção proporcional boa. E o que é muito da hora nisso? É pensar que uma startup é uma empresa que começa pequena e que tem um potencial muito grande de crescer. E a Bossa Nova vai escolher as melhores startups que são promissoras assim. Cara, na boa, teve startup que começou valendo pouco, hoje vale mais de um bilhão. Duda, a partir de quanto eu posso investir nisso aí? O valor mínimo é de mil reais. Ah, Duda, eu tenho cem. Nesta modalidade que eles vão abrir agora, que eles abriram hoje, inclusive, não dá. O mínimo é mil reais. E como é que você faz pra investir, galera? Primeiro passo, você tem que abrir uma conta na Inco, tá bom? Tem o link aqui na descrição. E lembra que quando você abrir a sua conta, você pode usar o cupom PRIMOPOBRE. Vai perguntar lá em algum momento, tem algum cupom? Você vai colocar lá, PRIMOPOBRE, tudo junto, você vai conseguir um bônus de 50 reais no seu primeiro investimento. Então você vai abrir o aplicativo, vai abrir a conta, vai colocar o cupom PRIMOPOBRE, aí você vai lá em investir e vai estar lá CCB5 Bossa Nova. Aí lá tem várias outras informações, dá pra você saber quais são as startups, dá pra você ver todas as regras, a rentabilidade e tal. Você pode escolher lá o valor que você vai querer investir. Eu com certeza vou entrar nessa, fazia tempo que eu queria investir em startup, né? E essa vai ser a primeira vez que eu vou conseguir fazer isso. Dá uma olhada lá, espero que vocês gostem. Deixa o seu like aí, comenta aqui embaixo e assiste outros vídeos que estão aparecendo aí na tela, inclusive outros da Inco explicando sobre outras modalidades de investimento que eles têm lá que são bem da hora. É nóis, galera! Valeu!